Abertura 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 Toca Braraction Procurando Abertura Abertura Bale O que é o tempo? Eu não tenho um dia Eu não tenho um dia Não, não, não... Atenção! 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 Arriba! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ham! Ham! Ah, colgando! Wop, Wop, Wop! Wop, 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 Wop! Joradão! É esse que tá no se empate! Ah, está! Joradão! 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 Tchau.